Cadu, vou colocar esse aqui em você pra ir disfarçado hoje pra aquela aula Porque eu ouvi falar que é aquela mesma professora do ano passado E a gente tem que ir disfarçado porque ela pegou muito no nosso pé ano passado, você lembra? Então a gente vai se disfarçar Isso garoto E a gente vai agora pra aula E vamos ver se ela vai conhecer a gente ou não, né? Eu vou com essa peruca aqui, tá bom minha peruca? Tá bom? Tô bonita? Você tá engraçada E você também tá Então bora lá Vamos, vamos, vamos pra essa aula Que ela deve estar chegando, vamos A gente vai chegar atrasado Mudei meu visual Pra nenhum dos meus alunos me conhecerem Vocês estão me conhecendo? Bote aí nos comentários Quem sou eu? Vamos, Cadu, que hoje é o nosso primeiro dia de aula E eu quero ver se essa professora vai reconhecer a gente mesmo ou não Ai, eu tô ansiosa Dani, eu tô muito bonito Você tá muito engraçado Eu também, você tá muito engraçado Ai meu Deus do céu Eu quero é ver quando ela chegar e ver a gente Ei, 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 ei A pessoa tá vindo Não E é você? Eu tô conhecendo a senhora de algum lugar Eu também E eu tô conhecendo essa voz Não acredite, e agora... Não, professora, não! Eu sou novata, eu sou novata! Eu também sou novata! Eu também sou novata, viu? Eu não sou a outra professora, não. Eu sou a irmã daquela outra que vocês estão imaginando aí, que eu sei. Vamos deixar de lenga-lenga e vamos lá começar essa aula. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Cabelo e jabuticaba. Eu tenho quatro laranjas. Eu chupo uma. Com quantas eu fico? O quê? Cadu! Olha a pergunta que ela me fez, Cadu! Quatro laranjas, Cadu! Chupo outra! Por que eu não faço, Cadu? Essa pergunta é uma pergunta para o infantil 4. Cadu! Ó, quatro laranjas, eu fico com um chupo, eu fico com quantos caras? Fico com cinco! Ai, meu Deus do céu! Quatro laranjas, quatro, né? Quatro laranjas, professora. Quatro, uma, duas, cinco, sete, quatro. Dentro de enrolação e vamos logo com a resposta. Quatro laranjas, né? Tem quatro. Uma, duas, quatro, sete. Tiro uma, né? Chupo uma, né? Né, professor? Peraí. Quatro laranjas. Cadu. Quatro laranjas. Ah, professora! Eu não sei não, professora. Eu sabia com maçã, professora, mas com laranja eu não sei não. Ah, não sei, engenheiro, foi com tudo. Com tudo mesmo. Nota zero, 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 zero. Ah, professora, eu tô achando que a senhora tá precisando de uma Pepsi-Cola. Não sei se fala, não. Pepsi-Cola. Eu não tô nem com cêndio, minha filha. Você tá dizendo que refrigerante de bebê é? Não, professora, Pepsi-Cola, professora, aquele que cuida da cabeça. Não é assim, Dani. É o quê? É assim que fala. É assim, ó, Pepsi-Cola. Pepsi-Cola. Pepsi-Cola, Pepsi-Cola. Ai, meu Deus do céu. É, professora, a senhora tá precisando. Meu Deus, quem tá precisando de médico de cabeça é você, minha filha. É dizendo que laranja, falando só besteira aí. Como é que pode? Você tem que estudar. É muito, minha filha. Você tá fora da realidade. Da realidade. Da realidade. Você tem que estudar muito, muito mesmo. Bigodudo. Me diga, nós moramos no planeta Terra. É, eu que tá formado de um ciclo, de uma laranja. E aí, com a fruta laranja. Laranja? De ciclo. Meu Deus do céu, laranja. Essa laranja tá me perseguindo mesmo, viu, Cadu? Olha, se a pessoa, se a Terra fosse feita de laranja, ia ser feita uma laranjada nessa Terra, Cadu. E eu tô falando de terra. E se fosse, se fosse, né, de lápis, ia ser a corrida de lápis. É verdade. Corrida de lápis. Vocês não tão falando coisa com coisa. Eu pergunto uma coisa, vocês respondem outra. Minha misturada foi lápis, laranja. Eu não tô mais entendendo, é mais nada. Ai, meu Deus, onde eu vim amarrar a minha mista. Vocês peguem lápis em papel e escrevam cinco mil vezes. A Terra é redonda. É redonda. Cinco mil vezes, professora. Se eu não sei escrever nem a Terra 20, eu vou escrever até cinco mil vezes, professora. Pelo amor de Deus. Bora, Cadu. Vai começar tudo de novo, Cadu. Vamos escrever aí. A Terra é redonda. Começou tudo de novo, Cadu. Ai, meu Deus do céu. O recreio, Cadu. O recreio, Cadu. Vamos, o recreio. Vamos, o recreio. Ei, ei, pare aí. Pare aí. Vamos, tchau, professora. Vamos, tchau, professora. Eles sempre me escapam. O que eu vou fazer com esses dois? O que será de mim? Mas eu pego eles. Nossa, eu pego. Tô rindo, hein, Jair. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. O que será de mim? Legenda por Sônia Ruberti